Bom, a última parte a gente vai falar aqui de master, a gente vai tirar aqui o include do token. Essa aqui é de longe a parte mais simples da nossa aula. A gente vai... sabe quando a gente faz o setup do Kubernetes na mão? Ele não gospe um comandão para a gente rodar os nossos nodes e fazer o ingress lá. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Eu vou criar aqui create kubernetes. Join token. Eu vou rodar aqui também um shell. E eu vou utilizar aqui e chamar o cube ADM. Token create, print, join, command. Eu quero printar o comando de join. Eu vou fazer um register. Join command. How. Depois eu vou dar um debugzinho. Só para a gente ver lá no shell. Eu vou... Colocar aqui um message. Colocar aqui um join. Command. Isso. E eu vou dar uma printada nesse join.com.br. A gente vai fazer um join.com.br. Stdout. Que eu quero a saída dele. E depois eu vou criar aqui join.com.br. Setjoin.com.br. Command.com.br. Aspect. Para a gente conseguir reaproveitar em outras execuções. Setfact.com.br. Command, eu vou colocar aqui, basicamente isso aqui que a gente colocou aqui, que é o join command how stdout. E vamos executar esse cara. Bom, executando aqui, basicamente o command que a gente quer é esse daqui, o QBDM join, que a gente vai executar. A gente pegou o output desse comando, colocou num fact para a gente reaproveitar em outras execuções de outros playbooks, de outros inventários. A gente vai pegar esse cara, vai exportar lá e o próximo passo é executar esse comando aqui nos nossos nodes para que eles se juntem ao nosso cluster e a gente possa adicionar recurso computacional ao nosso cluster. Então, bora lá?